Bem vindos ao canal Simone Pauluc, hoje estou aqui no Balneário Caminho das Águas no distrito do Caldas Barbalha, quero mostrar um pouquinho para vocês a imagem do local e é um lugar muito bonito muito verde no pé da Chapada do Araripe, Caminho das Águas. Vem comigo para mais um vídeo. Gente, se você ainda não conhece o Balneário Caminho das Águas, olha, você não sabe o que está perdendo. O Balneário Caminho das Águas fica no sopé da Chapada do Araripe, a 27 quilômetros de Juazeiro do Norte. O Balneário Caminho das Águas, localizado no sítio Santo Antônio, distrito Caldas Barbalha. Nesse local você vai desfrutar das belezas da Chapada do Araripe, muito verde, fonte de águas naturais, possui piscinas para criança, bicas, chaléis. Funciona de 8 às 5 da tarde, de terça a domingo. Olha, se você quiser saber mais informações do Balneário Caminho das Águas, tem o Instagram, arroba Balneário Caminho das Águas. Se você deseja saber mais sobre o Balneário Caminho das Águas, você pode acessar o Instagram, arroba Balneário Caminho das Águas. e curtir essa natureza. e curtir essaederha. E aí aos mais e aí e aí E aí Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri